E aí Nossa agora foi muito mal agora foi muito mal Sai ô Zeromango Gente agora que eu parei pra pensar O que acontece se eu pular pra tampa do bueiro? Oxi A tampa do bueiro não dá certo? Ai gente Uuuuh Dá pra abrir? Parece que tem uma entrada do outro lado Vamos sentar Como ninguém tá vendo né? Uhuuu Tchau Um, dois, três e... Peraí Pai! Vem cá Eu consegui fazer o prefeito dormir Uuuu Firaí Firaíente Pai 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 Olha só, agora eu consigo roubiar. Deixa eu ver quantas missões, olha aqui a gente vê as missões. Tá a hora do lanche, opa, o pessoal tirico-tico no fuba, me dá um carinho, quebrando tudo. Para você eu tiro o chapéu. Trabalho sujo. Esse cabelo é meu. Passarinho que só é esse. Tá, a gente precisa pegar agora... 200 cirico-ticos. Mas deixa eu investigar essa área. A gente não foi nela ainda. Uh, peraí, peraí. Parece que tem um puzzle. É, tem um puzzle mesmo. Ah, não. Pai, tem um puzzle para a gente achar mais um tirico-tico. Quero. Consegui mais um tirico-tico. A gente precisa de 200 cirico-ticos. Acabou de aparecer uma missão. Ache 200 cirico-ticos. Não! Ah, que emoção, me dá, me dá, me dá. Opa, o que falta de educação a minha, né? Opa, que falta de educação a minha, né? Vou me dá. Que isso? Pai, vem ver. Abre um portal. Vem ver. Mas abre um portal do nada. Ok, né? Ah! 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 O que é isso? O que é isso? Eu tô dentro do portal! Ah! Tchana. É... Essa é a minha deixa? Espera, onde você tá? Bom... Hum... Bom, tá tudo escuro e o cheiro é pro... Maquiahthum... É... Hey! O meu primeiro questionário. Sim ou não pro... Não! Tchau, tchau. Peraí. Como é que eu saio daqui? Eu tô preso! Saí, saí. É... Saí só que do outro lado da cidade, né? E é... Tem cachorro bem no meu caminho. Peraí, peraí, peraí. Pegou animal ali, peraí. Primeiro vamos pegar aqui mais um insinho. Vamos ver se ela é legal. Não. Matou o gato. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.